Olha só onde eu estou, exatamente onde vocês pediram para eu fazer uma continuação. Lembrando que caso você não tenha visto o vídeo anterior, eu vou deixar aí em cima, beleza? Para vocês. Parece que tem um carnívoro aqui, vamos lá. Agora a gente tá aqui como protetores da nossa área dos ninhos. O que será que tem? Herrera. Herrera é um perigo para os filhotes. Tá zoando a gente? Zoa isso aqui então, amigão. Zoa isso aqui. Ó a cabeçada. Quase que um pára atropela ele. Isso aí, vai pra lá, Herrera. Herrera é um perigo porque geralmente ele ataca os filhotes. Então é bom a gente afastá-lo para ele não ameaçar as nossas crianças. Tá todo mundo bem? Tá. Já começamos aqui. Ah, não. Esse Herrera tá zoando, velho. Não é possível. Toma. Acerta ele. Ó a Herrera correndo. Ele tá indo no meio ali. Nossa, ele... Eu acho que ele atacou aqui o diabo Ceratops. Vai pra lá. Toma. Vai pra lá. Aí, beleza. Se afastou dos ninhos. Aí, muito bom. Vou voltar aqui. Vou pedir desculpa aqui pro para. Porque acabei acertando ele sem querer. Vou dar uma desculpa pra ele aqui, ó. Aí, ó. Desculpa, para. Não. Ele tá meio bravo, galera. Acabei acertando uma cabeçada nele quando eu fui defender ali do Herrera. Beleza. Olha a nossa família como tá... Olha ali, ó. Olha ali, humilhante. Opa. Vai pra lá, Herrera. Só tá aqui em volta. Esse Herrera aí tá trolando. Ele quer destruir os ninhos, provavelmente. Vamos ficar aqui junto da galera. Bom, agora eu vou recuperar. Enquanto o Geralt tá aqui descansando também. Alguns Triceratops foram dar uma volta. Até por isso só tem um aqui. Ó. Boa. Ameaça. Isso. Ele quer lutar, então. Aí, ó. Boa. Quase que o Diablo pegou ele. Passou atrás. Quase pegou. Isso. Boa. Ameaça. Ele vai ver se ele se aproximar demais. Ainda bem que eu não tenho filhote pra cuidar. O meu ninho ainda não tá pronto. Na verdade, até tem que deixar comida. Eu nem deixei. Deixa eu ver. É, tá sem comida. Vou deixar ele aqui. Eu nem sei se eu vou fazer filhote. Porque demanda muito tempo. E a gente tá precisando de protetores. Eu sei que eu sou uma fêmea. Só que a gente não tem muito macho aqui. Vocês podem ver que a maioria é fêmea. Então, tem que ter alguém pra proteger. Acaba sendo eu tomando essa liderança como uma fêmea mais agressiva. Mais protetora. O maluco é brabo. Então, eu não tomo aqui as rédeas do ninho. Pra criar o ninho. Que? Vai pra lá, bicho. Quase acertei ele. Vai pra lá. Ele fica mandando amizade, mas... Tu vê que ele chega perto, tenta atacar e volta, né? Olha que sacana ele. Tá louco. Olha ele ali, ó. Sai daqui, herreira. Vai pra lá. Vou dar outro. Olha, ele vai ver agora. Toma essa. Vou afastar ele bastante, porque ele só tá aqui em volta. Toma. Quase acertei ele. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Chega com quem não quer nada. Toma. Acertei. Toma. Toma essa cabeçada. Aí, ó. Consegui pegar nele. Já sei. Vou dar a volta aqui, ó. O que a gente acerta ele, ó. Liga. Ali, 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 ó. Toma. Toma. Aí, ó. Pegou. Toma essa, herreira. Tá machucadinho? Tá machucadinho? Quase. Quase que eu consegui eliminá-lo. Tá bem machucado, ó. Fica mandando a amizade, mas passa no meio, né? Tentando atacar. Olha ele. Vamos voltar. Aí, ó. Vou deitar agora aqui do lado. De boa. Ficar juntinho aqui da minha família. Um dos mais tá protegendo o outro filhote. Perfeito. Enquanto se a gente ficar aqui agora, de boa. Já conseguimos acertá-lo duas vezes. Agora ele vai pensar duas vezes antes também de chegar aqui dentro da nossa área dos ninhos, né? Do nosso território. Eu irei me afastar um pouquinho agora pra comer. Se eu ver aquele herreira-sauro de novo, vou dar uma cabeçada nele. Mas o meu objetivo agora é procurar comida. Ali tem uma, ó. Bem perto até. Vamos lá. Eu tenho que cuidar porque pode ter algum carnívoro aqui em volta. Então a gente tem que ficar bem de olho. Ó. O herreira tá aqui perto. Beleza. Vou comer, peraí. Aqui, ó. Vamos se alimentar. Claro que eu vou ficar... Opa! Mas eu acho que isso foi diabo ceratops. Tenho certeza. Por enquanto agora tá calmo, né? Depois daquela treta com o herreira-sauro. Tá tudo mais tranquilo. Ele até foi embora. Ficou com medo. Te deu umas cabeçadas certeiras nele. Que deixou ele tonto até. Ó. Opa! Tão gritando. Será que tem alguma coisa ali? Acho que é teresina até. Tem teresina, véi. Eita! Teresinosauro! Tá cheio de espécie aqui nos nossos ninhos. Na nossa área dos ninhos. Cheio de outros dinossauros. Pelo menos eu escutei um teresino. Tenho certeza que era. Aí, ó. Falei? Ó o teresina. Caramba. Ih, começou a chover já. Espero que não caia um raio aqui. E aí, teresina? Beleza? Tranquilinho? Acho que tá de boa com ele. Vamos deitar aqui do lado. Pronto. Pronto. Estamos com a nossa família novamente. Tudo tranquilo agora. Olha só! Nasceu um filhotinho. Olha que pequenininho aqui na frente. Nossa! Bem pequeno. Tá todas as fêmeas aqui em volta. Olha isso. Caraca! Tá muito da hora, véi. Aqui tá emocionante. Sério. Falei ali, ó. Pequenininho. Fiquei pensar que a gente era desse tamanho, né? Bem pequeno. E agora já estamos aqui, ó. Colossais. Muito grandes. Pelo menos comparado a quando a gente era filhote. Olha que pequenininho. Isso, fica junto. Fica pertinho aí. Boa. Vou te proteger com tudo. Custe o que custar. O que custa. Beleza. Deixa eu tomar água agora um pouco. Se bem que tá chovendo, então é mais difícil a gente não ficar hidratado. O problema mesmo é procurar comida. Já que a gente não consegue sentir o cheiro dela. Fica mais difícil. Fica aí, filhotinho. Relaxa. A gente tá aqui pra te proteger. Nada irá chegar muito perto de ti. No máximo o próximo, mas a gente afasta. A menos que chegue aí um grupo gigante de T-Rex ou Giga. Aí eu não sei o que fazer. Mas daria a minha vida pra protegê-la. Vou protegê-la. Não sei se é feio, meu macho. Aí. Fica deitado aí. Vou deitar meio que em cima aqui, ó. Do lado. Fica de boa. Ah, não. Olha só quem voltou aqui. Ele. O próprio. O Herreira Sauro. Vou ter que dar uma cabeçada nele pra ele se ligar de novo. Ele deve ter se recuperado já. Mas o trauma não foi suficiente. Vamos lá. Ali tá ele, ó. Toma, 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 toma. 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 Aí, ó. Eliminei. Pronto. Eliminei a ameaça. Eliminado. O Herreira aqui com gosto. Nunca mais vou andar em volta. Eu falei que eu iria proteger os nossos filhotes. Você é o bicho é o mesmo, hein, doido. Aí, ó. Eu falei? Mostrei quem é que manda pra ele. Fica aí caído agora, Herreira. Nunca mais vai tentar pegar nenhum filhote. Proteção? 100%. Deixa eu voltar aqui. E ficar pertinho dos outros pequenos agora. Galera, eliminei o Herreira. A ameaça suprema que tava aqui em volta. Agora tá tudo bem. Tá tudo de boa. A área dos ninhos está intacta. Perfeito. Volto a deitar. Agora tá ficando escuro, então a gente vai dormir. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. A gente aqui teve filhote. Não meu, mas dá pra considerar também. Conseguimos proteger a nossa manada, a nossa grande família, grupo, de uma ameaça do Herreira que ia tentar atacar os filhotes. Também tinha o Giga, Cerato, no episódio anterior. Então, espero que você tenha gostado dessa épica saga aí de dois episódios. Muito obrigado a todos. Valeu, então. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.